Deputado João Leite, Sargento Rodrigues e, de forma remota, ilustre deputada, delegada Sheila. Presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera por aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a terceira fase da hora do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Faça a presidência dos trabalhos ao deputado João Leite, considerando requerimentos de minha autoria. Tenha a palavra, V. Exª. Primeiro requerimento, o deputado que subscreve, que os termos regimentais sejam realizadas visitas às unidades prisionais para fiscalizar o efetivo, a infraestrutura e as demais condições de trabalho dos policiais penais lotados nos presídios de Minas Gerais. Segundo requerimento, que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Justiça e Planejamento de Gestão, CEPLAG, Belo Horizonte, e a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança, CEPLAG, Belo Horizonte, pedir de providência para que todos os aprovados no concurso CEPLAG, CEPLAG, 02-2021, sejam convocados para a realização do curso de formação técnico-profissional e, posteriormente, nomeados ao cargo de policial penal. Trata-se de medida que visa reduzir o déficit de efetivo da polícia penal no Estado de Minas Gerais. Também que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, CEPLAG, em Belo Horizonte, pedido de providência, para que sejam adotadas escalas de revezamento entre guarnições que fazem escolta hospitalar com o objetivo de resguardar intervalos para repouso ou alimentação. Ontem, deputado João Leite, recebemos o presidente do sindicato do Sindipen, o policial penal Jean, onde ele relata que as escalas em hospitais, o policial penal está ficando 24 horas lá de plantão sem poder ter aquele revezamento para poder almoçar, jantar, tomar um banho. Ou seja, não há condição de uma pessoa ficar numa escala dessa. Então, é muito mais saudável e mais, eu diria, eficiente para a SEJUSP fazer um revezamento colocando... Ele pode ficar às 24 horas, mas revezando 12 horas com outro. Ele volta para outra unidade e fica de plantão na unidade onde ele está. Então, assim, nós estaríamos dando aqui uma contribuição para o trabalho do policial penal. Também, outro requerimento seja encaminhado à Polícia Civil de Estado de Minas Gerais, PCMG, em Belo Horizonte, pedir providência para atendimento dos seguintes pontos sobre o núcleo de atendimento ao idoso. Esse aqui não é de minha autoria, não. Espera aí, vamos passar para frente. Daqui a pouco nós fazemos a leitura dele de novo. Temos mais um requerimento aqui de minha autoria. Seja realizada a audiência pública para debater a recomposição dos quadros de efetivo das Forças de Segurança Pública de Minas Gerais, considerando se o contínuo déficit desses profissionais nos últimos anos requer ainda que sejam convidados para mencionada reunião a secretária de Planejamento e Gestão, Luísa Cardoso Barreto, e o secretário de Fazenda, Gustavo de Oliveira Barbosa. Deputado de Umleite, o primeiro requerimento nós aprovamos pela convocação e atendendo solicitação de interlocutores do governo. Nós estamos fazendo o convite. Se não vier, nós faremos a convocação dos dois secretários. Esses são os requerimentos. Em votação os requerimentos, cada um por sua vez. Senhores deputados, e a deputada delegada Shelly, se estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Estão aprovados os requerimentos. Devolvo o comando dos trabalhos ao presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado Sargento Rodrigues. Requerimento da ilusa deputada delegada Sheila. A deputada que subscreve, requer nos termos regimentais, seja formulado o voto de concatulações com os policiais civis do 11º Departamento de Polícia Civil pela realização da Operação Boulier em 24 de 10 de 2022, que desarticulou uma organização criminosa que atuava subtraindo gado no norte do Estado de Minas Gerais e causou o prejuízo estimado de um milhão de reais naquela região. Requer ainda que seja dada ciência dessa manifestação ao chefe do Departamento de Polícia Civil de Montes Claros, o doutor Jurandir Rodrigues César Filho. E aqui, deputada, luz deputada Sheila, apenas sugestão à V. Exª, caso queira, e seja como emenda, caso V. Exª queira acatar, também que seja dada ciência ao chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, fazendo constar nos assentamentos funcionais dos policiais civis a referida, o voto de congratulação. Indago a deputada e delegada Sheila se está de acordo com a sugestão de emenda. Bom dia, bom dia, sargento Rodrigues, deputado Rodrigues, deputado João Leite. Sim, perfeito, concordo, sim, ótima sugestão, sargento. Só fazer uma observação, que eu acho que eu fiz esse voto de congratulações, outros trabalhos como esse têm sido feitos. E a gente que roda o interior, o senhor também sabe disso, da importância desse tipo de trabalho, porque pode parecer pouco para alguns, mas para esse pessoal que luta muito com dificuldade de sol a sol, de domingo a domingo, sem direito a um descanso, lidando aí na zona rural com gado, ter esse tipo de prejuízo é muito triste, muito doloroso. Muitas vezes tira, inclusive, o produtor rural do ramo, ele vai à falência. Então, assim, parabenizar esses colegas pelo trabalho. Também o trabalho da Patrulha Rural, da Polícia Militar, tem sido cada vez mais fortalecido nessa questão da prevenção, a criação das delegacias rurais, que tem aumentado aí nas regiões. E esse tipo de voto de congratulações serve para a gente estar estimulando e fomentando que mais trabalhos assim sejam realizados. Exatamente, Sheila. Foi com esse intuito, Sheila. que, ao fundarmos esta comissão, em dezembro de 2002, inclusive, à época, contando com a presença e também a participação da nossa colega, Lúcia e colega, à época, deputada Elaine Matosinhos, que nós passamos a propor esse tipo de moção de aplauso aqui na casa. Então, passamos a fazer esse tipo de moção de aplauso, inclusive com entrega. Até então, a Assembleia não adotava esse procedimento. Então, só para recapturar, e V. Exª tem razão. Os policiais, muitas vezes, trabalham diuturnamente, incansavelmente, e, no caso da Polícia Civil, o que mais afeta a Polícia Civil e o Estado de Minas Gerais, de todas as forças de segurança, o déficit de efetivo, portanto, há uma sobrecarga de trabalho. Então, um voto de congratulação, uma moção de aplauso, é um reconhecimento desse trabalho que é prestado lá na ponta da linha. É uma forma que a Assembleia tem, que a Assembleia, que o Poder Legislativo tem, através da Comissão de Segurança Pública, agradecer pelos relevantes serviços prestados. V. Exª está coberta de razão. Em votação, o requerimento, salve emenda, os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Agora, emenda de autoria, desdeputado, da Delegada Cheiro e do deputado João Leite, que foram as considerações aqui feitas. Em votação, a emenda, os senhores deputados e a deputada que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Agora, requerimento do senhor deputado Noraldino Júnior, requer a V. Exª, nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, seja encaminhada à Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, PCMG em Belo Horizonte, pedindo providência para atendimento dos seguintes pontos sobre o núcleo de atendimento ao idoso, o NAI, da Polícia Civil em Juiz de Fora. Item A, e seja esclarecido qual o papel da unidade. B, que seja apurado se a unidade tem cumprido seu papel. C, e seja apurado se tenha havido reclamações sobre o seu atendimento. D, pugnar pela contratação de servidores especializados de psicologia e serviço social para a unidade. em votação o requerimento. Os senhores deputados e a deputada que aprovam, permaneçam como segundo. Aprovado o requerimento. Deputado João Leite, a Sra. Exª tem a palavra. Para saudá-lo, presidente, essa comissão, apesar do pleito eleitoral, funcionou o tempo todo. Agradecer também a nossa Flávia, também conosco a Ellen, e o nosso consultor, permanentemente. Ajuda, Rodrigues. Rodrigues tem as memórias. O inspetor Flávio, o consultor Flávio, e a TV Assembleia, a comunicação da Assembleia é sempre presente, o som aí funcionando. Agradecer esse apoio permanente de todos. E, claro, elogiar o seu trabalho, a sua presença constante em defesa da população de Minas Gerais. Muito obrigado. Eu que agradeço, queria, deputado João Leite, aproveitar, enquanto nós podemos usar a tribuna da Assembleia a continuar com a censura estabelecida em nosso país, deputado João Leite, onde não só deputados federais, que ainda não mudou o artigo 53. Eu gostaria de pedir ao doutor Flávio que pudesse pegar a Constituição da República, e de forma especial já aberta no artigo 53, porque é bom fazer a leitura desse artigo, deputado João Leite. Nós temos aí decisões monocráticas, coletivas, mas especialmente as decisões monocráticas vindo do Deus do Supremo, o Deus chamado Alexandre de Moraes. mais parece um Deus do Supremo que desconhece e, à luz do dia, rasga direitos constitucionais. Dos deputados e dos senadores, artigo 53, os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e voz. Então, o que a gente assiste, deputado João Leite? O ministro Alexandre de Moraes censurando redes sociais que é a extensão do trabalho do deputado. Eu já tive ações dessas julgadas no passado em que informativos nossos eram questionados e, naquela época, era a extensão do nosso trabalho. Hoje, a rede social de deputados federais, de senadores, de cidadãos que não podem usar a liberdade de expressão e de opinião que é censurado pelo Deus do Supremo Alexandre de Moraes. Mas o que nos deixa também ainda indignado com a posição do ministro é que, além disso, deputado João Leite, além de decisões monocráticas, é a forma que ele condiciona as suas decisões. Mais parece decisões pessoais, mais parece a vontade pessoal do ministro Alexandre de Moraes do que realmente decisões calcadas e fundamentadas no direito constitucional, nos direitos fundamentais e nas clausas pétreas. E o pior de tudo isso é que a gente assiste, deputado João Leite, praticamente a maioria absoluta de toda a grande mídia, caladinha, sem falar um A, sem questionar, sem falar exatamente nada ao contrário. Será por quê? Será porque o pleito eleitoral atendeu o anseio dessa grande mídia, essa mesma mídia que os poderes constituídos, e esse de forma especial, o Executivo sempre teve que pagar a sua verba de publicidade para não ser atacado, de forma oficial, sempre teve o pagamento da verba de publicidade para não ser atacado. É isso que acontece. É muito triste, deputado João Leite, o momento que nós estamos vivendo no país, vendo a postura de ministros, a começar do senhor Fachin, quando soltou, no dia 8 de novembro de 2019, o chefe da maior organização criminosa que esse país já conheceu por ter assaltado os cofres públicos desse país. E aí, a gente vê pessoas que trabalham o mês inteiro, suando a camisa, ali dando um duro, dizer que votou com satisfação no chefe de uma quadrilha que desviou o dinheiro público. E desviou o dinheiro de quem? Da merenda escolar, da saúde, desviou o dinheiro da educação, desviou o dinheiro das principais políticas públicas. É isso? Será até quando os deputados e senadores serão censurados pelo ministro do TSE, que não pode questionar nada? Olha, se falar que a urna ela não é bonita ou se ela é feia, não pode. Se falar que um determinado candidato teve zero voto na urna e que aquilo seria impossível, não pode. Porque o Deus do Supremo, chamado Alexandre de Moraes, não permite. Ele quer calar a todos, mas não vai conseguir. Não vai conseguir porque o povo não vai aceitar passivamente. cumprido a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. e aí Obrigado.